365 common Portuguese words. The more you know, the more you can. Group 3, words 135 to 141. Pode me ajudar, por favor? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Por que você não o ajuda por conta própria? Ele está cobrando um preço muito baixo por isso. A temperatura está baixa há várias semanas. Você deve considerar os altos e baixos antes de escolher uma carreira. Assine seu nome na linha pontilhada. Tivemos que ficar na fila por 30 minutos. Eles nos disseram para formar uma fila para receber as instruções. Os pontos de vista dele são muito diferentes dos da esposa. Eles são gêmeos, mas são diferentes em tudo. As responsabilidades dos homens e mulheres são muito diferentes. Você perdeu a jogada. Entre na fila e espere sua vez. Vire à direita no sinal, por favor. Isto não é motivo para preocupação. Meu bisavô morreu de causas naturais. Eu trabalho por uma boa causa. Ajudar você a aprender português. Ela está muito melhor hoje em dia. Estes dois idiomas são muito parecidos. Eles ganharam bastante dinheiro no ano passado. E aí Parece que você dará quem está vapando.